Senhoras e senhores, estamos por aqui para mais um replay da segunda seletiva da Liga Brasil de Warcraft 3 Reforged, valendo pontos, valendo um premiozinho aí promovido pelo nosso querido FlybyWire, e vou assistir o replay por conta de uns probleminhas de rota que eu estou tendo com o Warcraft 3, nos últimos dias tem sido muito chato, muito constante os problemas de rota que eu estou tendo, tentei entrar em contato com a Blizzard e não vou conseguir assistir o jogo ao vivo, junto com vocês, mas eu quero fazer a narração pelos replays da mesma forma, como se a gente estivesse ao vivo. Então vamos que vamos meus amigos, segundo jogo Andrezinho contra Thiago, replay das semifinais da Liga Brasil de Warcraft 3, segundo qualifier. Quem chegou, quem colou por aí durante a live, um grande salve para o Kravity. Kravity, também colando e vindo trocar uma ideia enquanto a gente está ao vivo por aqui. Thiago, fazendo uma build um pouquinho diferente do primeiro jogo. Altar, Ziggurat, Encripta, isso daqui não indica a mesma build do jogo anterior, em que o Thiago pegou o Dreadlord First com o Masgal e fazendo expansão rápida. Eco Isles não é um mapa que favorece muito isso por conta de distância e porque, ué, os Orcs tem uma certa agilidade para o mapa, não é muito favorável fazer isso daqui. Andrezinho, Andrezinho, o que você vai puxar? Vai continuar apostando no Blade Master. Enquanto por aqui vai ser Death Ignite nas builds do Thiago. E eu acho que ele vai ir para uma build um pouquinho mais tradicional, hein? Convert changes, igual só propensos para coletar madeira. Pronto para trabalhar. Pronto para trabalhar. Minha Qualis, quais são as opções? Dá para fazer esse campo aqui como Blade Master e sair com o level 2, mas você acaba meio que perdendo um pouquinho da pressão. A grande vantagem é que você ganha uma XP interessante, level 2 para Blade Master já decola, já faz ele decolar um pouco em questão de recursos, de dano, ele consegue aí o crítico. E do outro lado, Thiago também pode apostar. Você está sob atraso! Você está fazendo um vídeo um pouco mais tradicional, ele está fazendo um vídeo um pouco mais tradicional, indo farmar só com os esqueletinhos. Isso aqui, o Ré.pia, você quer acompanhar esse estilo daqui. O Ré.pia, é muito conhecido por minimizar os recursos, farmar mesmo assim e utilizar todos os esqueletinhos pra facilitar esse trabalho. o trabalho e ele tá apostando nisso. Inclusive ele tá com 1620, logo já consegue fazer a necropolis, ele acelera a tier 2. Do outro lado o Andrezinho também acelerou bastante o tier 2. E acho que aqui vai aparecer o Crop Change agora, ou não, agora. Ah meu amigo, ele tá seguindo a Bíblia do Rappi, ele vai conseguir pegar o level 2 e depois fazer esse campo aqui ou ele pode vir pra cá, mas olha só quem já tá dando aquele scout maroto, muito bem posicionado, muito bem posicionado por aqui, Blade Master e se ele startar ele vai ficar numa situação um pouquinho complicada, já E o Thiago já chegou nas costinhas, já matou um esquilo. Ela está no meio, ele meio que dá uma agradecida. Valeu, valeu, flexões por começar por aqui. Eita! Blade Master tentando levar os esqueletinhos e atrapalhar bastante os planos do Thiago. Blade Master tem tomar cuidado porque o Blade Master não é tão tanker assim hein? Minha vida para o Horde. Fazendo mais um Ziggurat. E é isso que ele quer. Opa, 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 opa. Consegue roubar. Consegue roubar. Pega o level 2. E agora complica bastante a situação. Plim de massa. Está com a vida bem baixa. Vai ter a mana para sair correndo. Mas. Deficoyle. Olha a rajadinha. Consegue matar, cara. E agora complicou. Será que vai dar Surround? Meu amigo. Matou os dois. E agora complicou demais a situação. Tudo vai desfalecendo. Evaporando a situação dos Orcs. E é capaz de um instante pegar o level 3, cara. É por isso. É por isso. Que Blade Master não pode ficar rodando com a vida muito baixa assim, cara. Upgrade completo. Aquela última salivada complicou bastante. Fire Lord. Ele vai passar tudo naquela estratégia 100% agressiva dos Orcs. Mas o que complica muito essa estratégia de push de Siege rapidão é o fato do Blade Master ainda estar no level 1. E agora está lá. Ele está se matando para conseguir pegar um pouquinho de XP no meio do caminho. Já pegou a Tier 2 do Thiago. Já saindo o Meet. Slater House. Ele está atrasando um pouco a Tier 3. para que o Andrézinho está segurando também com a sensação de recurso. Ele está com um pouco, mas não muito. Olha só esse push, velho. Esse push vai ser bem interessante porque vai ser com Sacrificial School. E com o Acólito. Vai ser Ziggurat Rush, meus amigas. Ziggurat Rush na base dos Orcs. Sem dó, sem piedade. Está aí, já levantou o terreno dos Undeads. O Acólito vai chegar muito em breve. Vai conseguir levantar os Ziggurat. Tem o Leech. O Leech pesquisou Frost Armor para tentar neutralizar o DPS que o Blade Master ou as outras unidades forem fazer. Está aí, já começando. Vai levar o Voodoo Lounge. O Andrézinho estava fora de posição. Já vai levantando os Ziggurat por aqui. Pressionando bastante. Tentando levar o Ark Burrow. Já volto a atenção porque o exército do Andrézinho já chegou para aqui. O foco vai sendo em cima das Crypt Fiends que não estão com o Buff. Não estão com o Buff de Frost Armor. Aqui está rolando um bug. Só deixa antes de começar tratando o bug. Este Crypt Fiend está com o Frost Armor, só que não está aparecendo. Tá bom? Vamos continuar para aqui. Tem alguns que estão sumindo depois de algum tempo. Olha, olha o outro, olha o outro caso por aqui. Vai seguindo o Frost Armor para cima do Leech. O Leech está conseguindo mitigar bastante dano. Ainda tem um Death Knight com mana full para trabalhar. Do outro lado, Andrézinho já puxa a catapulta para fazer um anti-push. Vários grunt vão perdendo a vida e o DK ainda não utiliza a sua poção. Vai complicando bastante situação. Os grunt vão caindo. A catapulta está lá longe, lá longe, lá longe. Mas o Thiago, que é o máximo tempo possível para levantar as zigurates, para fazer o upgrade das zigurates. Conseguiu cercar a catapulta. Toda uma situação complicada, consegue destruir. Agora não tem nada para contestar as zigurates. Quanto mais tempo ele conseguir comprar, melhor é a situação para... O Thiago, o Thiago já levantando tumba ali nas costas. Reparando, reparando. Vai cercando as opções, vai cercando o terreno do Andrézinho. O Andrézinho já conseguiu puxar a segunda catapulta, mas enquanto a catapulta já está sendo alvejada, sem dó e sem piedade, a catapulta já apareceu e já foi mandada para o cemitério de catapultas dos Orcs. E, cara, Andrézinho está numa situação complicadíssima. Tenta se separar, recuperar um pouco de vida para fazer mais um push. Vai treinando o grunt, só que a situação é meio que desesperadora. A main round dele já está sendo focada. Andrézinho bate o squad do field range, tenta matar o Death Knight, mas o Death Knight ainda tem posição de cura. Já utiliza a posição de cura, vai tentando rodar, 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 rodar as igurates e recuperar vida no meio de todo esse processo. Ele ganha o tempo que ele quer. Consegue eliminar, a Freelord foi para o limbo e é isso, Thiago. Agora você percebe o quanto que perdeu o herói no começo do jogo já faz decolar também o jogo para os Undeads. E o Thiago percebeu isso, percebeu o momento que ele poderia apostar. O Andrézinho ficou atrás da experiência, ficou atrás em recursos. E o Thiago soube aproveitar o momento certíssimo e está aí na grande final do nosso campeonato da Liga Brasil de Warcraft 3 feita pela comunidade e em especial para o Fly By War.